Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Mastercard. Vão lançar promoção e viagens para Miami e Orlando. É, aqui no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Cartões Itaú Mastercard vão sortear viagens para Miami e Orlando. Se você ainda não programou as próximas férias, o Itaú Unibanco e a Mastercard podem ajudá-lo neste planejamento. Até 31 de dezembro de 2019, correntistas do banco, exceto clientes Itaú Personalité, que participam de outra ação promocional exclusiva para o segmento, vão ganhar números da sorte para concorrer a viagens para Orlando e Miami. Além de carros, motos e celulares, a cada R$ 40,00 em compras pagas com os cartões Itaú Mastercard, Internacional, Gold, Platinum e Black. Compras no débito garantem ao portador do cartão um número da sorte. No crédito, são dois números da sorte. No caso de quem tem o cartão Platinum ou Mastercard Black, para participar é preciso acessar o site momentopremiadoitaú.com.br e se cadastrar no programa Mastercard Surpreenda. Os mais sortudos ganharão passagens aéreas, translados, seguro de viagem, hospedagem e três refeições por dia. Serão sorteados seis pacotes de viagem com duração de cinco noites, em março de 2020, para o ganhador mais um acompanhante. Mesmo quem for sorteado para a viagem continua concorrendo com os demais participantes da promoção a quatro automóveis, seis motos e a 48 smartphones. Os vencedores serão conhecidos no dia 4 de fevereiro de 2020. Portanto, mais uma mega promoção agora com Itaú e os cartões Mastercard, com exceção dos clientes Personalité, que temos uma promoção exclusiva para esses clientes. Está certo? Está aí para vocês mais uma nota aqui no canal da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, aqui para o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Espero que vocês tenham gostado dessa promoção aqui no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!